Música Lado a lado aqui, crendo em seu amor Adorando o Rei e o Senhor Avançando em fé, movidos pelo amor Deus nos acompanhará Vamos para o céu com mãos e mãos unidas Lado a lado com Jesus Nós vamos para o céu cantar Sonhos em coro Eu e você vamos lá Joias somos nós Da pedra angular Fazer o mundo ver quem é Jesus Paredes, morais, colunas e palácios Lá nas mansões celestiais Vamos para o céu com mãos e mãos unidas Lado a lado com Jesus Nós vamos para o céu cantar Canções em coro Eu e você vamos lá Lá nas mansões celestiais Lá nas mansões celestiais Você tem ar sol Um grande fogo faz E quando ao redor A todos calor traz O amor de Deus assim é Quando você sentir O seu imenso amor sem par Você vai transmitir A primavera é A mais linda estação As aves a cantar A flor que surge do botão O amor de Deus assim é Quando você sentir A todos vai querer cantar Você vai transmitir A felicidade Quero que você conheça A felicidade Igual a quem encontrei Que é a alidade A felicidade Do alto da montanha Do alto da montanha A todos vou contar Que encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir Do alto da montanha A todos vou contar Que encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir I've never sung that in Portuguese Maravilhoso e sublime pra mim Sim, nunca me esquecerei Dia glorioso em que a Cristo eu vi E o coração lhe entreguei Ó quão precioso amigo ele é Salvo-me da perdição Tirando as culpas das trevas Levando e trazendo-me Pleno perdão A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou Que a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração Grande esperança Jesus já me deu Que não desvanecerá Há uma gloriosa morada no céu Que breve minha será Todo porque neste dia feliz O meu Senhor aceitei Grandes riquezas e pensão celestes Das mãos divinas alcancei A paz do céu encheu meu coração Quando Jesus me deu a salvação Minha alma então lavou E a luz em mim raiou A paz do céu encheu meu coração A paz do céu encheu meu coração Jesus Cristo mudou meu viver É a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou meu viver Diferente hoje é meu coração Diferente hoje é meu coração Diferente hoje é meu coração O almoço O almoço conhecia em canções Que falavam Que falavam de ilusões Tudo agora é diferente Cristo fala com a gente Pois Cristo deu-me seu amor Jesus Cristo mudou meu amor Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver É a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou meu viver Eu viver Eu viver Eu viver Eu viver Eu viver Em paz eu vou Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Em paz eu vou Estou feliz Achei abrigo Em sua casa Em paz estou Eu viver Com meu Jesus Em paz eu vou Com meu Jesus Ouvir a voz de Deus Em paz eu vou Em paz eu vou Em paz eu vou Achei abrigo em sua casa Em paz eu estou com meu Jesus Achei abrigo em sua casa Em paz eu estou com meu Jesus Conheci o mar e com ele seus ardinhos Me arrastei numa maçã Tudo isso porque quis Saber mais que qualquer um Construir algum amor Onde a paz pudesse ser A verdade pra eu ver Mas Jesus Cristo Vem e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim que me salvou Eu conheço agora sim A clareza de Jesus Foi das trevas que eu vi Encontrei-me com a luz Hoje eu quero sim saber Do meu mestre salvador Quero dar-lhe meu louvor Eu sou nele e posso crer Mas Jesus Cristo Vem e me achou Assim tão sujo E uma cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim que me salvou Foi assim que me salvou Você já parou Pra pensar O que vai fazer Quando Deus Te chamar Você já parou Pra pensar O que vai fazer Quando Deus Te chamar Nas contas Que você vai ter Que ajustar Do seu viver Do seu pensar Do seu pensar Do seu falar É só pensar Na dor e no perigo Pois não vale a pena Se perder Cristo morreu Pra você viver Ele quer Ele quer apenas Te salvar Te ajudar Te ajudar Te amar Te amar Eu que contigo Sempre caminhei E os caminhos Do Senhor Eu não Rejeitei Pois é Pai Desde criança Pude De ouvir Tua voz Tua voz Mas O grande O orgulho Me tomou Me senti Tonte demais Tonte demais Percebi 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 Amém. Meus queridos, eu irei rever E juntinhos eternamente nós Cantaremos a morte e a dor O louco e o cordeiro juntos passarão Que todos poderão tocar o real Quero ir morar com Cristo lá no céu, sim E nele descansar, vou cantar Que quero ir pra esse lugar Onde não haverá mais lágrimas Não haverá mais lágrimas Não haverá mais E nem conseguirá Não cabe em mim Em dois ou três mundos Infinito e singular Não terá mais Não terá mais Não terá mais Não terá mais Cristo Não consigo ver Não terá mais 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 Cristo Não terá mais Não terá mais Não terá mais Não terá mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu achei, sim, eu achei Uma fonte que me satisfez Quando aceitei a Jesus, meu rei Foi meu dia mais feliz Recebi, sim, eu recebi Plenitude de vida em Jesus Que me trouxe a luz Que provém da cruz Seu amor, então, senti A vida era triste Só dor e aflição Mas hoje é diferente Com Jesus em meu coração Seu perdão, ele trouxe a mim Esperança em Jesus eu ganhei Desde que busquei Desde que encontrei Esse amor que não tem fim A vida era triste A vida era triste Só dor e aflição Mas hoje é diferente Com Jesus em meu coração Quero sim a Jesus amar Pois seu sangue por mim derramou Ao seu lado estou Para o céu eu vou Quero a vida lhe entregar 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 Quero a vida lhe entregar